O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de quarenta sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pomparo Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com Ou ligue 954-781-8778 Casa do Pastel, o ponte brasileiro mais saboroso da Flórida. Rádio Caceta A gente tem mais energia Estamos no ar ao vivo e a cores. Aqui através dos nossos estúdios para o Facebook. Estúdios aqui da Rádio Caceta News. Porque hoje é segunda-feira. E segunda-feira é dia de conversar com ela. Samanta de Cali. Samanta, minha querida, boa tarde. Boa tarde, minha loira. E boa tarde também para você ouvir do show da tarde. É, segunda-feira a gente está aqui firme e forte para a gente bater aquele papo. Sempre com boas energias, não é mesmo, Cecília? Claro, né? Ainda mais falando de energia. Pelo amor de Deus. Energia é o que a gente mais precisa. Exatamente. E hoje nós vamos falar de três formas para a gente se proteger de energia negativa. Porque energia negativa ninguém merece, né, minha loira? É verdade. Não, energia negativa estou fora. A gente gosta de ficar com bastante energia porque tem muita coisa para fazer. Não é? Isso mesmo. É verdade. E para você ouvinte aí que está agora juntinho aqui com nós, saiba que às vezes, né, não só eu, nem só minha loira, mas você também. Às vezes tem uma ótima noite de sono, dorme bem, né, fica toda feliz, cheia de disposição e vai para o trabalho. Aí quando o tempo vai passando, vai passando, começa a mudar o clima, fica tenso. Ou você é um pouco irritado, os colegas, ansiedade, né, e a sua disposição começa a diminuir. E no final do dia, aí sim, vem aquele peso no ombro, às vezes dá dor de cabeça, de estômago, às vezes até um pouquinho de mau humor. E é bem complicado tudo isso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas da onde isso? Da onde? De energia negativa, gente. É, a energia negativa está aí na nossa volta o tempo todo. Às vezes uma pessoa, ela está meio estressada, meio nervosa com seus problemas pessoais e a gente acaba absorvendo isso. E aí a gente começa a sentir aquele mal estar, né, e vai perdendo aquele pique total que a gente começou o nosso dia. Não é mesmo, minha loira? Tá certo, é verdade, tem que recuperar aí, né? Como é que faz para recuperar essa energia que a gente acordou tão bem e depois... Acabou. E depois fugiu, bom, miuou. Exatamente. Então nós vamos, eu vou falar três técnicas para vocês que dá sim, para dar uma mudança boa, tá? E uma sensação bem agradável. Então vamos lá, gente. Para você se proteger de pessoas em lugares estressantes, né? Lugares tristes, às vezes assim, hospital, né, algum problema com delegacia de polícia, porque lá a gente tem, né, que são lugares onde são pesados. Muitas vezes a gente vai num hospital, claro, para ver um bebê que nasceu e é alegria, mas a maioria das vezes a gente vai por conta de problemas de saúde, né, que aí é um lugar pesado. Outra coisa também é quando você chega, né, no trabalho e aí tem aquelas pessoas mal-humuradas que já começam o dia com uma cara meio chata, meio feia, já responde meio torto. Então o que você vai fazer neste tipo de ambiente? Chegou no trabalho, começou a sentir que a energia começou a pesar, que tem aí colegas, né, já com uma energia não legal e que você está sendo afetado? Primeira coisa a fazer é cruzar as pernas ou os braços, o que ficar mais confortável para você. Então você vai sentar, vai ter um bom pensamento e vai dar uma cruzada no braço. Não, cruzei os braços aqui, já cruzei meus braços, é assim que a gente tem que fazer. Exatamente. Dá uma disfarçada hoje. Isso, uma disfarçada, isso mesmo. Essa é a melhor maneira de você estar neutralizando aquela energia ali que não está legal. Então faça isso que você vai ver como você vai estar afastando muito rápido essa energia que não está legal. Então, está aí uma... Oi, oi. Estressante. Oi, está pulando aqui. Estressante. Agora, agora. Ok, estou aqui? Volta, isso, agora está. Vamos lá. Estava aqui? Então está aí, gente. Então, essa aí é algumas dicas para você fazer quando estiver em algum lugar estressante no trabalho, né? Ou até na família. Às vezes chega na família e alguém também dá uma cruzadinha de perna, assim, bem disfarçada, de cruzadinha de braço, já está valendo. Então está aí a primeira técnica para você mudar essa sensação. Vamos para outra? Também é o seguinte, né? Também vamos falar o seguinte, não é porque também você cruza a perna, porque eu, por exemplo, cruza a perna o tempo todo que eu fico descansando uma para a outra, uma para a outra, né? Porque é problema de coluna. Não quer dizer que eu estou me protegendo de energia negativa. Calma lá. Mas a técnica é boa, claro, né? Uma coisa é uma coisa, duas coisas são duas coisas, né? Exatamente. Isso a gente tem, quando a gente faz, como está dizendo aí a loira, a gente faz isso meio que involuntário, né? Que é para descansar a coluna, porque a gente já está cansado de estar naquela posição. Outra coisa é você mentalizar que você vai estar cortando energia negativa e aí cruzar as pernas ou os braços. Aí é outra, é outro esquema, entendeu? Então é outro esquema. Mas vamos para lá para curar relacionamento conturbado. Hum, tão ruim, né? Ai, gente, é tão ruim quando a gente está num relacionamento conturbado, né? No meio de uma discussão o tempo inteiro, briga no casal, com os filhos e por aí vai. Isso tudo traz uma energia negativa bem pesada mesmo. Como que você vai estar eliminando, eliminando essa energia negativa, qual a técnica que você vai usar? Muito simples, gente. Você vai fechar os olhos um pouquinho, um instante. Gente, vá no banheiro, vá no quarto, vá em algum lugar onde você pode. Vá dentro do carro, fique sentadinha lá, rapidinho, coisa de dois, três minutos. Feche os olhos e coloque a sua mão direita em cima do coração, no lado esquerdo. E mentalize para que aquela pessoa se acalme, mande luz, mande boas energias para aquela pessoa que entrou em conflito com você, se acalme. Gente, funciona mesmo. É como se você estivesse tocando no anjo da guarda da pessoa. Faça isso que você vai ver que vai mudar a energia e a pessoa vai se acalmar e tudo vai se acalmar que estiver ao seu redor. Boa, loira? Essa eu gostei. Essa é boa. E olha, eu vou te contar, viu? Eu já pratiquei e funciona. Tá vendo, gente? Tá vendo? Faz aí, ó, fácil, fácil. Não é? Ajuda muito. Parece assim que o anjo da guarda daquela pessoa, daqui a pouco a pessoa vem falar com você e parece que nem aconteceu nada. Parece que tudo melhorou. Isso é muito bom essa técnica, gente. Principalmente no trabalho, né? Oxa. Não é? Exatamente. Quando você sentir assim que tá pesado, que tá estressado, que você se irritou e que pra acalmar, que você não faça nenhuma bobagem, nenhuma besteira naquele instante, faça isso. Se ausente, dois, três minutos e faça isso e você vai ver como vai mudar a energia. Então tá aí mais uma dica pra você aí, né? Mais uma técnica pra você poder estar usando. Vamos se proteger antes da gente sair de casa? Opa, isso é bom, não é? Claro. Claro. Então vamos lá. Ó, você vai antes de sair de casa, aí é bem parecido com essa, mas essa não é pra acalmar, essa é pra proteger. Você vai antes de sair de casa, você vai ficar assim nem que seja um minuto paradinho e vai pedir aí que o seu anjo da guarda lhe proteja, traga aí um escudo pra que você fique longe de qualquer tipo de perigo, de qualquer coisa ruim, de qualquer coisa pesada. E isso você vai fechar o olhinho, vai fazer isso e vai unir as duas mãos, como se tivesse em oração, em reza. Fecha as duas mãos assim, as duas mãos assim unidas na sua frente, um minutinho, peça pro seu anjo da guarda lhe proteger, lhe trazer aí um escudo. Aí você vai terminar de fazer isso e dê um espalhinho com a mão direita, pá, espalha o dedinho com a mão direita. Pronto, aí você sai de casa. Acabou. Aí você está protegido. Já fez um escudo aí pra você, pra ter equilíbrio, pra ter clareza mental. Antes de sair de casa, pras pessoas que moram na sua casa, ensine também, porque você vai ver que o estresse vai ficar pra trás, que você vai ficar protegido e você vai ter um bom dia. Essa é mais uma técnica pra você estar aí trazendo a energia negativa pra lá e trazendo energia positiva pra você. Boa, gostei. Sabe o que eu gostei dessa parte do estalo? Ótimo, né? Que é aquela coisa que você vai estar aí e tal. Pronto, agora funcionou. Isso, estalo do dedo, que significa assim, pronto, tô protegida, entendeu? É a resposta do anjo da guarda. Então tá aí, essas são as três técnicas pra você estar usando aí no seu dia a dia pra te proteger das energias negativas. Essas foram as minhas dicas de hoje, mas eu sei que a minha loira também tem as dicas dela. Vamos lá, loira, quais são as dicas dessa segunda-feira? Ah, bicho, temos que falar da Slim TV. Slim TV, aqui ó, vou até botar o vídeo aqui, ó, vamos lá. Ó que maravilha, cinco canais, cinco canais que você pode ter numa só assinatura. Mas você tem, ó, Globo, Band News, tem a TV, é claro, né, a TV Américas, né, Record TV Américas, o PFC, olha que maravilha. E tudo isso, ó, tem sete dias grátis pra você lá, slim.com barra Brasil, sete dias pra você testar, você experimentar. Se você gostou, fácil, fácil, gente. Baratinho, baratinho. Trinta e cinco dólares por mês pra ter cinco canais. Fixa, muito fácil. E você pode assistir onde você quiser, né, só em casa não. Pode assistir no celular, no tablet e tudo mais. É uma maravilha, você carrega pra onde você quiser. Boa, não é? Bacana. É. Boa, boa. E vamos falar também, claro, da Casa do Pastel. Olha, vamos olhar essa aqui, a Casa do Pastel. Opa. Vamos aqui, ó, Casa do Pastel USA, o website deles na Casa do Pastel. Tudo maravilhoso, tudo muito maravilhoso, porque assim, tudo fresquinho. Então tem pastel, tem salgadinho, tem até salgadinho pra festa. E tem açaí, tem bolo, você pode fazer a sua festa completa, que você não vai se arrepender. Casa do Pastel USA, ponto com, dá uma olhadinha no site, entra lá, que você vai ver quais são as possibilidades das delícias que eles têm. A Casa do Pastel fica aqui em Pompo, no Beach, na 480 da East Sample Road, ou no 7804 da West Sample Road, em Margate. Uma maravilha. É isso, ó. Minha querida Samanta, e... Opa! É, mano! Olha, tudo, não, só um minutinho, calma, falando tudo isso, tudo isso, de Casa do Pastel, né, de Slim, tudo de bom, você cobre, você assiste TV. A gente não pode deixar de falar também, se você tem, quer mandar dinheiro pro Brasil, de repente daqui, pra lá, tem de lá pra cá também. Mas pra onde você quiser, principalmente muita gente aqui, você sabe que manda dinheiro pro Brasil. E aí, com um jeito mais fácil, mais rápido, mais seguro, e com promoção, ela vai falar, pela YouSend. Pela YouSend, você manda dinheiro pro Brasil, e agora você bota o nome Gazeta no promo code, você tem 4,99 de desconto na taxa de envio. Ou seja, você não vai pagar nada de taxa de envio, e eles têm a melhor taxa do dólar. É muito boa, eu recomendo, e eu uso. YouSend. Pode baixar o aplicativo, que você não vai se arrepender. É isso, meu bem. E aí, gostou? Opa! Nossa, um monte de dica legal, gente. Olha só, tem 5 canais internacionais vindo aqui do Brasil pra vocês aí. Casa do Pastel e nosso aplicativo, esse, pra mandar o din-din. Nossa, só dica maravilhosa pra você que tá aqui junto com a gente. Mas é claro, minha loira bonita, eu tô indo embora. Mas, na segunda-feira, eu tô de volta, juntinho com você, juntinho com todos os ouvintes do Show da Tarde. Desejo aí uma ótima semana pra todos. Um beijo bem grande, e até segunda-feira. Tchau, tchau. Minha Samanta, querida, te vejo, então, na próxima segunda-feira. E muito obrigada. E pra você que esteve com a gente, não vai embora, não. Fica aí, que ainda tem muito mais aqui no Show da Tarde. Você pode escutar pelo nosso aplicativo, Rádio Gazeta News, ou pelo nosso website. Você escolhe. É isso aí. Vambora! Tá na hora, entra no ar. De segunda a quinta, o meio-dia. Na hora do seu...